A piscinha malalinha, um gavote na minha mão, não rima, calmo quieto, um medo, um medo e a distância, o ele volta a dar, ele foi, pio, pio, tem muito medo, é do gavião. A piscinha malalinha, um gavote na minha mão, não rima, calmo quieto, um medo, um medo, um medo, um medo e a distância, o ele volta a dar, ele foi, pio, pio, tem muito medo, é do gavião.